Um homem de 25 anos foi vítima de uma agressão, uma agressão até considerável ali nas proximidades do Lago Igapó. E ele correu dos caras que o estavam espancando para pedir atendimento lá no posto da Guarda Municipal. Ferimentos principalmente na região frontal da cabeça dele, principalmente em termos de supercílio. E estava também com dores nos braços e na região lombar. Acho que quando ele caiu, os caras foram dando porrada. Onde chutasse, onde acertasse o pé, estava tudo certo, né? Ele foi imobilizado pelos socorristas do SEAT, depois que recebeu o auxílio lá da Guarda Municipal, para ser encaminhado para uma avaliação médica. Um homem de 25 anos foi atendido pela equipe do SEAT, ali na Guarda Municipal, próximo ao Lago Igapó. Sargento Edmar, ele foi agredido por várias pessoas no Igapó 1 e foi pedir ajuda ali na Guarda? Exato. Informação do pessoal do Zona Sul, que chegou a atender a ocorrência, relatou que essa vítima ali foi agredida próximo da Guarda Municipal e viu um ponto de segurança para pedir socorro. Era uma vítima que tinha várias lesões na região de crânio, uma vítima bastante desabilitada pelas agressões e necessitava, assim, de um atendimento imediato em caminhamento ao hospital. Ele estava consciente ali, inclusive, orientado? Sim, ele estava consciente, orientado, mas as lesões no crânio e uma pequena perda de força ali, de formigamento de membros que a vítima se referiu para a equipe, a equipe achou melhor, então, fazer um encaminhamento ao Passabará para dar essa primeira avaliação, para, se necessário, fosse encaminhado depois para um hospital com maior suporte. Chegou a informar ali, inclusive, que teria sido confundido num furto, né, Sargento? E aí foi pedir ajuda ali na Guarda Municipal. Exato, esse foi o relato dele, ainda vai ser investigado para se, de fato, é o real, mas o que constava ali era uma agressão por várias pessoas, uma agressão, muitas vezes, até covarde, né, usando barras de pauladas para poder agredir essa vítima, só que, felizmente, ele estava consciente, orientado, podia passar algumas informações e vai ser investigado para ver o teor da informação, se, de fato, bate. É mesmo, Sargento, se o pessoal, se ele tivesse para ele mesmo praticado o furto, não é dessa forma que se resolve, né? Exato, já que tinha uma grande quantidade de pessoas, segurasse ali, encaminhasse, acermasse à polícia militar e fazia o encaminhamento dele até a delegacia. Agora, se, de repente, a vítima evolui aí para uma lesão corporal, evolui negativamente, podem responder para uma lesão corporal, até mesmo grave, dependendo de como essa vítima foi encaminhada para o hospital, dependendo do relato médico. Fora identificada, né, Sargento? Sim, ali tem, provavelmente, tem câmeras ali próximas, de repente, pode ser que uma das pessoas possa ser identificada. Então, é algo que não é de bom grado que seja feito, porque você, na ânsia de querer resolver uma situação, pode criar uma pior para você mesmo. Foi encaminhado para onde, Sargento? No princípio, fui convidado para o Passar Bará, para a avaliação inicial. Tchau. Tchau.